Eu sou a favor O que você acha dessa greve? Eu acho que esse tipo de paralisação é muito importante Para mostrar a força que os caminhoneiros têm E para dar um basta realmente nessa questão de altos preços dos combustíveis Que cada vez aumenta, cada vez mais e mais e mais e mais E ninguém faz nada É como se estivéssemos abandonados E eu acho que essa manifestação realmente deu para mostrar o poder Não só do caminhoneiro, mas sim de todos os brasileiros Que a gente realmente estamos junto com eles A gente tem que apoiar eles para ver se melhora Está muito difícil, todo mundo, está tudo muito caro O governo está desgovernado, fazendo o que bem entende Então acho que a população tem que tomar alguma atitude E essa é uma delas, né? Está bom, porque está atingindo todo mundo, né? Então está ótimo isso Eu sou favorável sim à greve Porque do jeito que o país está Tem que ter uma reivindicação de algum dos lados E os caminhoneiros foram os pioneiros nisso aí E eu acho que eles estão certos Alguma coisa tem que mudar Bom, enquanto reivindicação de classe Sou a favor, né? Até porque todos têm direito a se manifestar E reivindicar melhores condições de trabalho O problema é que outros direitos estão sendo afetados Nesse ponto, acho que poderia ser feito Um esquema próximo de polícia militar Manter um contingente mínimo Com a maior parte aderindo à greve Mas o contingente mínimo para garantir principalmente remédio Produto químico para sedar Que até a cidade está com limitação De risco de não conseguir atender à demanda, né? E aí acabam infringindo outros direitos Só esse ponto que é um pouco complicado Que eu tenho mais ressalvas Mas de forma geral, acho que é um direito E todos têm esse direito, né? Por favor, a greve dos caminhoneiros? Eu sou super a favor Eu acho que eles não estão olhando só por eles E sim para todo mundo Acho que é a hora do Brasil acordar e se juntar a eles Não, está sendo muito interessante Porque eles não estão brigando só por eles Estão tentando para todo mundo, né? Para baixar o valor dos combustíveis, né? Não vai beneficiar só, realmente, eles A população toda, né? Eu sou a favor da greve dos caminhoneiros Acho justa Só que eu não acho que é uma greve só dos caminhoneiros Eu acho que os patrões estão envolvidos nela Senão não teria dado tão certo Eu acho que os patrões estão envolvidos